Dragon Balls Quarkin Zero, mas a cada vitória o Freeza evolui! Como o pedido de vocês é uma ordem, se teve Cell e teve Boo, chegou a hora do Freeza evolui! Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe como funciona o quadro mais famoso do nosso canal, a cada vitória o Freeza evolui, se o Freeza perder uma partida, vou ter que continuar com ele até conseguir, enfim, fazer a vitória e evoluir. Então, manos, enquanto eu abro aqui a partida, opa, offline não, online, a partida ranqueada, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, usa esse tempinho pra se inscrever, olha isso, 80% do público que me assiste não é inscrito, e eu tô aqui na luta pra conseguir os 100 mil inscritos, já estamos com 70 mil, cara, tá muito perto, então por favor, usa esse tempinho agora mesmo, agora mesmo, usa esse tempo pra chegar lá e se inscrever enquanto eu tô criando aqui, ó, a partida ranqueada, você não vai perder nada, se inscreve aí agora. E aqui nós temos o nosso primeiro Lord Freeza, é o mais fraquinho, provavelmente eu vou ter muita dificuldade pra sair desse daí, não tem muito poder rápido, enfim, não é legal, mas enfim, bora pra partida. Ok, a gente já vai começar enfrentando o adversário, ele foi lá pra cima, meu Deus, eu tô sem, eu tô sem, opa, ok, 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 Bill e Sama, toma, né, eu que tomei no final. Velho, e é muito complicado jogar com esses caras que tem uma barra de vida mais do que eu, tipo, o meu personagem já é muito inferior, e eu ainda vou jogar com um cara que tem uma barra de vida maior, tá ligado? Vamos lá, vamos bater nele, toma, ok, usar a defesa perfeita. Vamos lá, vamos bater nele, vamos bater nele, joga pra cima. Agora já finaliza, ok, ele esquivou bem. Vai pra cima, Carlos, vai pra cima dele. Ok, pegou, ele usou o Sparking, mas ainda assim meu poder atingiu. Vai bater, vai tirar um pouquinho, hein, e agora eu tenho que ficar ligado. Caramba, não tenho que ficar tão ligado assim, não, ok, usa de novo, usa de novo. É, não pegou dessa vez, agora defende. É, minha defesa não serviu de muita coisa, tá? Apertei o botão, me ferrei, me ferrei porque apertei o botão na hora. Olha isso, velho, é uma luta que tava dominada por mim, eu tava bem na frente dele, apertei um botão na hora errada, ele tacou um especial e ganhou. Esses especiais são muito roubados, velho, é muito desbalanceado isso aqui. E, manos, ele ainda tem uma barra de vida a mais que eu, tá ligado? Cadê ele, pô? Aqui, vamos lá, vamos começar batendo. Ok, defesa perfeita, já bate aqui e aqui, finaliza. Ok, ele conseguiu escapar, pelo menos eu igualei nesse primeiro sentido e eu acho que ele apertou o botão, tá? Caramba, ele apertou o botão, mas era pra outra coisa, será que eu ganho? Perdi. Vamos lá, acerta. Ok, acertou, impediu o Sparking dele. Não vamos deixar ele entrar no Sparking, toma. Beleza, Bios, apanha. Ok, ó, ele tentou usar o especial mais de uma vez ali. Toma, ah, tentei finalizar agora, não consegui. Toma, beleza. Ele tá apanhando feio, tá? Não vamos cometer o erro de deixar ele entrar nos especiais dessa vez. Não vamos deixar. Pressiona muito, Carlos. Ok, vai pra cima, vai pra cima. Ele vai defender. Ah, não, o Ney está errando. Ele vai arremessar alguma coisa. Ok, ele não arremessou nada. Pelo menos não deu muito estrago. Joga ele. Uh, que droga. Defesa perfeita. Muito bom, muito bom. Vai, apressiona, apressiona. Eu quero espirrar. Caramba, na hora do espirro, velho. Fez diferença esse espirro, tá? Foi na hora de um golpe dele, mano. Toma. Apanha. Derruba ele, Carlos. Caramba, tamo muito bem, velho. Vamos entrar no Sparking agora com o Freeza. Ele entrou no Sparking dele. Não, não, não. De novo, 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 não. Não acredito, velho. Eu não acredito. Por favor, vai pra trás dele. Por favor. Não acredito. Vacilei, velho. Vacilei, vacilei, vacilei. Dessa vez não, meu amigo. Dessa vez não. E eu já vou te bater aqui. Ok, ele que me bateu. Mas ele tá cansado, velho. Ele tá cansado. Vamos pra cima dele. Vamos pra cima dele. Vamos pra cima dele. Vitória. Meu amigo, foi emocionante, velho. Quase que ele me derrota de novo no mesmo truque usando especial. Mas dessa vez não teve jeito. Vitória pro Lorde Freeza. E vamos evoluir. Ok, vamos enfrentar o nosso maior inimigo. O Gogeta Super Saiyan 4. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vou tacar um especial nele. Espero que pegue. Pegou. Ok, é importante começar com especial. A gente tá quase igualando as barras de vida. Toma. Ok. Ele usou um bom counter ali, velho. Toma. Beleza. E é bronca, né, mano? Porque ele usou... Ele conseguiu muito rápido tirar HP meu, velho. Olha a proporção do que eu bati nele. Olha a proporção do que ele bateu em mim, tá ligado? E mesmo assim, ele tá muito na vantagem, velho. Toma. Mano, é muito roubado, velho. A proporção do que os personagens são roubados assim, tipo, desbalanceados nesse jogo. É brincadeira, velho. Tipo, eu sou nitidamente melhor que o meu adversário. Mas ainda assim, ele consegue tirar muito HP meu, porque o personagem dele é bem melhor, velho. Olha isso. Aí igualamos a luta agora. Ok, ok. Sai, Carlos. Ok, eu tô defendendo. Eu tô defendendo. Eu tô convicto de que eu tô defendendo. Ok. Ele cansou. Ele cansou. Caramba, eu pensei que ele tinha cansado, velho. Ele não cansou, aparentemente. E o pior é que se ele me pega agora, eu morro. Opa. Ok, me matou. É o Gogeta, né, meus amigos? Não tem muito o que fazer contra esse personagem. A gente foi muito bem, velho. Conseguiu bater muito nesse cara, mas é muito desproporcional. Ok. Ah, tentei começar enchendo meu Ki, mas não deu certo, né? E aqui já bati nele. Ok. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu bato pra caramba nele e não tiro quase nada. E eu ainda errei aqui que eu usei o reforço, velho. Não era pra eu ter usado o reforço. Porque agora eu vou ficar cansado ali e ele pode fazer o que ele quiser comigo, ó. Por favor, por favor, por favor. Ok. Ele já me finalizou. Toma. Ok. Defendi bem. Beleza. Toma. Finaliza, Carlos. E eu só tenho uma barra de vida, velho. Olha isso, pô. É muito rápido que ele tira meu HP, pô. Ok. Vai lá. Bate nele. Tamo virando a luta, tá? Tamo virando a luta. Triângulo. Bola. Ok. Carrega. Caramba. Será que pega? Será que pega? Acho que ele apertou o botão, né? Apertou o botão e pegou. Apertou o botão e pegou. Toma, garrão. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Beleza. De segunda, vencemos o Gogeta, velho. Nossa pedra no sapato já foi embora. Vitóriazinha pro Lorde Frieza. Se adaptou ao adversário e conseguiu a vitória. Já vamos evoluir. E é isso, velho. O arranque desse jogo é um spam de Gogeta Super Saiyan 4, velho. E o cara já começou batendo muito em mim, mano. Olha isso. Toma. Cara, eu ainda não toquei nele, né? Eu preciso tocar nele logo, velho. Toma. Pelo menos isso. Agora sim. Joga pra baixo. Já vamos bater aqui de novo. Ok. A gente pode fazer isso de novo. Ok. Ele bateu em mim. Ele foi melhor que eu nessa. Já finalizamos. Toma. Tamo bem nessa, hein? Tamo bem. Já tamo vencendo esse Gogeta. Caramba, velho. O teleportezinho. Apanhei ali no final. Ok. Joga ele pra longe. É. E aí ele usou o especial. Mano, é isso. Olha a quantidade de HP que esse especial dele vai tirar. Olha a quantidade de HP. Ele praticamente resolveu a luta, tá ligado? E aí não tem o que fazer. É isso, pô. É muito desbalanceado o jogo. Muito desbalanceado mesmo. Muito, muito desbalanceado. E minha alergia tá complicada. Porque eu quero espirrar e eu sinto que eu vou espirrar em um momento complicado da partida, velho. Mano, por que esse Freeza aí ele ataca pra baixo, pô? Eu tava soltando as bombinhas dele ali. E é pra baixo, pô. Meu Deus, e o Spear não sai. O Spear não sai. E eu tô apanhando. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Tô defendendo. Tô defendendo. Ok. Minha defesa pegou pelo menos dessa vez. E não adiantou de muita coisa, né? Porque ele já vai entrar de novo, ó. Ele já vai entrar de novo. Não existe isso, tá ligado? E aí, a qualquer momento, ele vai ganhar a luta. Porque ele entrou no Sparking de novo. E olha aí, ele vai usar o especial de novo. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. É só apanhar. Se eu tô num nível um pouco acima do cara em gameplay. Ou até o mesmo nível. Ele vai pegando o personagem desbalanceado desse. E vai acabar comigo, pô. E tão vindo só os monstros, né, velho? Ninguém quer jogar com o personagem nivelado. Nivelado? Nesse jogo? Me esquece. Aí, tá certo, mano. Eu que sou idiota aqui. Tá fazendo desafio pra vocês, meu amigo. Apanha, topo. Apanha. Que a gente já virou a luta aqui. A gente já virou a luta. Que a gente começa em desvantagem. Porque esse jogo é desbalanceado, mano. Esse jogo é tão desbalanceado. Que a gente já começa a luta tendo que virar. E bater no topo do jeito que eu tô batendo. Olha isso. Aí, vê. Eu bati nele pra caramba. Ele vai acertar uma sequência em mim. E vai virar a luta, pô. Olha isso. Ok. Bate nele, Carlos. Bate nele. Beleza. Counterzinho. Toma. Tentei usar o teleporte. Não consegui. Ele vai bater em mim aqui agora. Olha isso, mano. Beleza. Pegou. 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 Não vem dizer que não pegou, não. Que pegou. Ok. Tamo em vantagem. Defende aqui. Carlos defende. Ai, que droga, mano. Vai, vai, vai. Pega. Pega agora com o reforço. Ok. E agora ele vai atacar. É só defender e ir pra cima. Agora vai pra cima, Carlos. Vai pra cima. Não. Não. Ai, passou perto, velho. Tá vendo? Eu bati mil vezes mais do que ele bateu em mim, mano. Proporcionalmente, eu acabei com esse cara. Mas ele tem uma barra de sangue, é mais. Então ele vai ganhar de mim no fim, tá ligado? Ok. Já vem mais um monstro do jogo, tá ligado? O Vegito Super Saiyajin. Mas vamos lá, gente. Começou essa daqui até bem, né? Uma super defesa. E ele usou o teleporte perfeito, mano. E só eu que não sei usar o teleporte, mano. Qualquer pessoa que eu enfrento aqui usa um ótimo teleporte, mano. Só o meu que é fraco. Eu não sei se é meu delay aqui, né? Morar no Nordeste. Geralmente quem mora no Nordeste tem conexão com a internet pior. É complicado, mano. Toma. Beleza. Vamos batendo nele. A gente dá uma igualada na luta. É. E eu acerto um outro teleporte, mas no geral eu perco, mano. E aí num teleporte desse ele resolve a luta. Olha isso. Vamos lá, vamos lá, Carlos. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, Carlos. Dá pra ganhar. Meu Deus. Não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar, velho. Ok, vai. Caramba, eu fiquei cansado, velho. Eu fiquei cansado. Eu fiquei cansado, mano. Quando eu finalmente consigo ganhar uma disputa, eu fico cansado. E lá vem mais um dos monstros, né? Enfrentando um izinho agora. E olha isso, velho. Eu... 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 Meu Deus do céu, mano. Eu não tenho nem palavras pra isso. Eu não tenho nem palavras. Toma, Wiz. Apanha um pouquinho também. Não é possível, né? Não é possível que você só bate, né, Wiz? Talvez seja possível, sim. É, eu acho que seria canonicamente assim, uma luta entre o Freeze e o Wiz. Na verdade, eu até bati um pouco nesse Wiz, mano. Ele não ia bater. O jogo é o mais canon possível, tá ligado? E já perdemos. Eu não pensava que eu venha a ganhar. Eu não pensava que eu venha a ganhar, né? Ok, agora vamos contra um Gojetazinho. Já apanhei bastante nesse começo. Aí vamos bater proporcionalmente a mesma coisa que ele. E... Tá vendo, velho? O teleporte, mano. Eu tenho que melhorar muito o meu teleporte, velho. Se eu melhoro o meu teleporte, eu melhoro muito no jogo, velho. Eu perco muito o teleporte, tá ligado? E aí, ó. Ele finaliza a luta rapidinho depois. Meu amigo, será que eu vou conseguir sair desse Freeze? Tá complicado, viu? Tá complicado. É, meus amigos. E não chega um fraquinho, tá ligado? Não chega. Só porque eu falei? Ah, não. Claro que era bom demais pra ser verdade, velho. Eu pensei que esse cara ia tá off, away, assim. Tipo, não tá, né? Ele não tá. Ele não só não tá, como já tá me massacrando aqui. Mas calma. Toma! Olha isso, velho. Defesa perfeita, pelo menos, agora. Joguei ele pra longe. Mas ele já abriu uma vantagem muito grande, mano. Dificilmente eu vou fazer qualquer coisa aqui, velho. E toma mais um teleporte furado. Toma. Ok, ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Tem esperança. A esperança é a última que morre. Mas essa aqui já morreu, no caso, né? Essa esperança aqui já morreu. Será que pega? Será que pega? Pegou, hein? Ele apertou... Meu Deus, velho. Ele apertou o mutão. Era pra ter pego. E agora? E agora? O que é que pega? Claro que é o dele que pega, né? Meu Deus do céu, é claro que é o dele que pega. Vocês já sabem o que vai acontecer nessa partida, né? Eu não preciso nem dizer, mano. Eu vou tomar a surra de um Yui Goku. Ok. Toma. Pelo menos comecei batendo nele, né? Começamos batendo, pelo menos. Olha isso. Será? Será, mano? É que naquela partida que a gente apoiou muito pro Mestre Kami, tá ligado? A gente talvez ganhe o que a gente menos espera ganhar. Ou talvez seja só um plano do nosso adversário, né? Pra ele achar que... A gente acha que ele é fraco. Porque ele tem um rank, inclusive, maior que o meu, mano. Mas... É isso. Começou já. Começou. Vamos lá, Carlos. Ainda dá. Ainda dá, mano. Ainda dá. A gente chegou até aqui. Quer dizer que a gente ainda consegue. Se a gente chegou até aqui, quer dizer que a gente consegue. Ok. Talvez a gente não consiga tanto assim, né? Ou talvez a gente consiga. Caramba, o teleporte, mano. Segue sendo meu ponto fraco. E olha aí. Olha isso. Eu defendi, pelo menos, agora. Mas é... É um bloco, bom. Uh, ok. Escapei. Vamos lá. Escapei. Ele já tá de novo, mano. Ele já tá de novo, mano. Ele já tá de novo. É muito quebrado esse jogo, velho. Esse jogo é muito quebrado. É muito quebrado. Ele já transformou de novo, tá ligado? Eu tava na total vantagem, pô. Total vantagem eu tava. Ele transformou duas vezes. Ficou com barra cheia. Usou o especial. Ganhou a luta. Ganhou a luta. É simples. É simples. Ok, vamos lá. Contra esse Vedito. A gente começou batendo. É muito importante a gente começar batendo. Porque a gente já começa perdendo toda a luta, tá ligado? E não é tipo a gente começa perdendo porque a gente é inferior, não. A gente começa perdendo porque a gente tem uma barra de vida a menos, pô. Aí vê, eu bati muito mais nele do que ele bateu em mim. Mas ele tá ganhando a luta, tá ligado? Ele tá ganhando a luta. Simplesmente isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Carlos. A gente consegue. A gente consegue ganhar de um. A gente consegue ganhar de um, mano. Toma. E ele já ganhou, mano. Ele já ganhou. Ele já ganhou. Olha isso. Ganhou. Ganhou. Não adianta, pô. Não adianta. Então, eu acho que você está abrindo. É uma coisa que eu acho que você está abrindo. Por que você está abrindo a luta, você está abrindo. Eu também estou 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 abrindo. A gente tem HP, pelo menos, né? Essa partezinha aí a gente já garantiu. Toma. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele está defendendo bem, tá? Olha o teleportezinho aí, fazendo a diferença. Pegando esse timezinho. Kaioken. Ok. Ah, mano. Eu pensei que ele estava transformando no Kaioken. Eu não sabia que era um ataque, mano. Aí eu fui para cima. É isso. Errei muito agora, tá? Ele deu uma super igualada na luta. Vamos lá. Toma. Ok. Vamos lá. Foi para as costas dele. Não adiantou muito. Vamos lá. É, ele, ele, ele... Pô, aí eu tenho muita desculpa, né? Toma. Caramba. Agora defende, Carlos. Agora eu sei. Ok, defendi. É, mas ainda assim o Kaioken dele foi mais forte que o meu ataque. A gente provavelmente vai decidir. Essa luta está num teleporte bem dado agora, velho. Ou não, ou não. Será que pega? Pegou. Pegou e vai matar. Ah, matamos finalmente. Vamos. Está vendo, velho? O que acontece quando a gente enfrenta um oponente que tem pelo menos a mesma barra de vida na gente? Vitória, cara. Vitória, vitória. Depois de 30 milhões de partidas, vitória e frizz evoluído. Vitória, vitória e frizz evoluído. Vitória, vitória e frizz evoluído. Vitória e frizz evoluído. Que já é um avanço muito grande Comparado com o que a gente tava vivendo antes Ok, já bate nele aí Ó, bate nesse gorra Caramba, o gorrazinho usou dois bons counters, velho Toma, mas agora apanhou E eu apanhei de novo depois Tá equilibrada a luta Ok, ó, agora sim, eu usei minha defesa perfeita Aqui meu full counter Meu instinto superior do Frieza Caramba Errei no teleporte, mas vocês tão vendo, né Tô melhor, tô melhor Fala nele É muito complicado falar que o cara tá melhor Opa, eu fiz a mesma coisa que ele agora, mano Ele usou isso aí em mim e eu usei nele agora É muito complicado falar que tô melhor Depois que eu perdi 40 partidas Com o outro Frieza, né, velho E aí o teleporte Ele ainda leva vantagem, né Olha aí Toma Beleza, vamos batendo nele Essa aqui aparentemente vai ser sem emoção É, tô errando, velho Me precipitando sempre em um dos últimos teleportes, velho Mas vitória Cara, tranquilo, velho Tranquilo É isso que eu falo pra vocês, velho Quando a gente enfrenta um oponente Que tem a mesma quantidade de barras de vida Pelo menos Barra de vida Não quero muita coisa não É barra de vida É vitória na certa, pai É vitória na certa Tá indo o pay aí de ranking É isso aí, velho Ok Eu sigo com três barras de vida Enfrentando o Goku Instinto Superior, mano O que não é nada legal Eu já tô perdendo muito pra ele E o teleporte segue sendo meu ponto fraco Tá complicado, tá Eu não consigo Ele tá nas minhas costas, mano Eu não sei o que fazer quando tá nas costas Deixem aí nos... Será que pega? Pegou, né Não é claro que pegou É o UI Goku Tudo pega Deixem aí nos comentários, velho Mais dicas aí Pra eu melhorar a minha gameplay Vocês tão vendo, né Eu tô tentando aqui Aos poucos Ok, era isso que eu queria, mano Só de ter isso aqui Eu já tô muito feliz, tá ligado? Isso aqui pra mim Já é um grande avanço, velho Será que pega? Eu não sei o que ele faz nesse especial Pegou, tá? Pegou Mas, velho Esse negócio aí pra mim Já é um grande avanço Que é, tipo Eu poder entrar no meu full power Tipo o UI Goku fez agora É... Com uma facilidade imensa E agora o UI Goku vai ganhar luta Beleza? Mas, tipo Opa! Não ganhou ainda não, tá? Não ganhou ainda não Não ganhou... Pô, vai ganhar de todo jeito Ganhou Foi pro... Minha felicidade durou por alguns segundos Mas, mano Esse full power aí Faz muita diferença, pô Vocês viram quanto HP eu tirei Depois de ter entrado naquele modo E usado um especialzinho no UI Goku Isso faz diferença Eu apanhei muitas partidas Porque eu não tinha isso Agora que eu tenho com esse Freezach Que talvez eu tenha ganho desse Goku aí Vamos ver Ok, já vamos pra cima, tá? E não foi uma ideia sábia Ir pra cima não, tá? Vai Eu tô tentando usar aquele counter Que é no meio do combo Ok Não sei se deu certo Aparentemente Não deu não É, tentei usar Tô tentando, mano Taimar e não tô conseguindo, velho Ah, que droga, velho É, tá chegando Tá chegando lá, velho Toma Pegou? Será? Acho que ele defende, né? Acho que esse aí ele defende É, esse aí Eu garotiei completamente, mano Finalizo o combo Isso aqui pega? Esses discosinhos? Caramba Que alcance, meu amigo Legal Interessante esse Freeza, velho Ok Toma Beleza É, pegou Pegou O Yuegoku sempre pega É Legal, legal Eu perdi essas duas Mas eu tô bem satisfeito, velho Acho que foram partidas legais Eu tive aquele momento lá De ficar Teleporte, teleporte Teleporte, teleporte E ainda vi os especiais do Freeza Que eu gostei muito Tá legal, tá legal, tá legal Manos Freeza contra Freeza, velho Isso daqui é uma oportunidade Que eu tava esperando Talvez desde o começo do vídeo E... Opa Apanhei Calma Tá complicado, tá? Esperei a oportunidade Mas não tô aproveitando ela Olha isso O Freeza mais fraco Na teoria Tá derrotando Com muita sobra O mais forte Não, o mais forte aqui, ó Acabou Eu ia dizer que acabou De virar luta Mas na hora que ele ia virar Começou a apanhar Vamos lá, vamos lá Toma Ok, ele não tava esperando Que meu teleporte fosse tão bom Beleza Olha o teleporte como tá Meu amigo Olha o teleporte do pai como vai Olha o teleporte do pai Vai ganhar mais um aqui, ó Não durou por muito tempo, não Vamos lá Toma Já vamos entrar no full power aqui Toma Vai apanhando o Freeza Beleza Toma minha defesinha E full power Full power Full power Ah, caramba Fui entrar no full power Acabei perdendo tempo, velho Ok Joga, joga Vitória 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 do Freeza Do Freeza bombado, né Do meu Freeza É isso, galera Eu já disse, ó Quando é contra esses personagens Eu consigo desenrolar Ok Ele ainda não tem a barra de vida a mais E, mano, eu tô vendo que Os meus adversários Eles geralmente estão começando Subindo, né Eu não sei o que subir No começo assim faz Mas deve ser OP, né Se os caras estão fazendo E tá todo mundo fazendo Tá ligado? Tá dando certo Deve ser no mínimo bom Ok Vai apanhando Joguei nas costas dele Ah, ok Nós dois usamos os counterzinhos ali E eu acho que eu acabei Até batendo mais nele Mas é o Gogeta, né, velho É o Gogeta Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer com o Gogeta E ele já resolveu a luta, mano Foi rápido Eu nem vi esse que é o Mehameha vindo Mas é o Gogeta Eu não vou reclamar, não Eu não vou reclamar Falar que ele revidou E olha como esse Jiren bate, mano Eu tirei uma barra de HP dele Mas não adianta, né Porque ele É aquele negócio Ele começa com a barra de HP Já mais que eu Aí eu tenho que bater muito nele Pra tirar a primeira barra ainda Ok Pelo menos agora A gente conseguiu Virar a luta, tá? A partir de agora Eu tô na vantagem Ok Nós dois fizemos Na mesma hora Toma Vamos lá Opa Apanhei Devolvi Foi uma briga de counters Agora, velho Toma Garrãozinho Sabia que ele ia usar o counter Toma O teleporte, ó Acho que meu teleporte Já tá melhor Do que o dos novatos, né? O que é uma obrigação, mano Eu tô jogando isso aqui Já tem um tempo É óbvio que tem que tá melhor Com o dos novatos, velho Que? Que é isso? Não pegou? Era pelo especial ter pego, velho E agora eu vou tomar Vou tomar, tá? Que eu acabo de usar o especial E foi isso, mano Olha o que ele fez com a luta Agora eu vou defender Vou defender de novo Espero que não tenha O chip damage no mata, né? Beleza Não Vai lá, vai lá, vai lá Carlos, mata ele, mata ele Não Que droga, mano Tomar um especial Foi devastador, velho Mano, usar barra de vida a mais Faz total diferença Tá ligado? Ok Ele defendeu bem nesse começo Tá Toma Ok Joga Bom teleporte dele Defende Toma Apanha 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 pro meu Freeza Beleza Vou conseguir virar a luta agora, será? Beleza Virei a luta E ele já entrou no max power dele, né, velho? E aí eu vou tomar um especial Agora, de novo Do mesmo jeito, ó Do mesmo jeito Do mesmo jeito Eu vou tomar esse especial Do mesmo jeito Igual E aí ele vai fazer o que de novo? Ele vai virar a luta É isso que eu falo Esse recurso Esse recurso de conseguir entrar no Na barra de especial A qualquer momento É muito, 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 muito roubado, velho Ok Pegou, pelo menos, né? Pegou Tem que pegar, mano Tem que pegar Tem que pegar Não pegou, velho Que absurdo Na moral, olha isso Que absurdo Como é que isso não pega, mano? Como é que isso não pega? E o dele pega Eu acabei de usar meu especial E aí, mais uma vez Jogo muito melhor que o cara Ele tem o recurso roubado E vence Ok Bora lá A gente começou Ganhando Mas não vai ser o suficiente Pra tirar a barra de vida dele, né? Ok Vamos jogando aí Nas costas dele É E uma barra de vida minha Já foi embora Com dois ataques dele Tá ligado? Pelo menos a gente igualou A luta aí de novo Ok Vai lá Já viramos Não era isso que eu queria, né, mano? Agarrãozinho Vai Fica aí Fica aí Usando o counter Fica aí Usando o counter no vento E ele vai usar O negócio de novo O que é que eu vou fazer? Eu não vou usar especial Só vou defender Eu defendi É um blockable isso Não Nem ferrando, velho Aí lá vai De novo E aí Acabou de novo Pra mim, né? Aqui Aqui Aqui, Carlos Não tem desculpa, né? Aqui esquiva Meu Deus do céu Meu Deus do céu E de novo Ele ganhou a luta desse jeito De novo Eu tava esquivando Eu tava indo pro lado É brincadeira isso, velho É brincadeira É brincadeira O que é que esse jogo faz, velho As tais das partidas niveladas Eu posso esquecer, né? Por enquanto É só a porrada É só essas pedradas aí, ó É Gogeta É Broly É Vegito É Goku Instinto Superior É Topo É Wish É todo mundo que não pode, mano E aqui, ó Já apanha Esse Vegitozinho Ok Pelo menos eu tô Super pressionando ele Mano, acho que esse cara Tá nenhum, né? Se ele não tiver O problema é dele, meu amigo Eu já apanhei pra muita gente Ele vai apanhar aqui, ó Vai apanhar pro Lorde Frieza É, acho que ele tá off mesmo Gente Não é culpa minha, tá? Não é culpa minha Ele vai apanhar aqui pro Lorde Frieza Não tem jeito Entra aí, Frieza Usa teus poderes Vamos usar aqui o Sparking Mode Pra bater nele aqui, ó Toma Toma Beleza Ó Ok Quebramos a defesa dele Ih, será? Será? Acho que ele vai defender, né? Ele tá na defesa automática Ele vai defender, com certeza Pegou Pegou Esqueça tudo Esqueça tudo Vitória 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 do Lorde Frieza Que é isso? Mano, ele tá on Ele tá on Agora Agora que eu me ferro, velho Ele tá on Eu vou me ferrar Ele vai usar um Kamehameha na minha cara Qualquer momento Olha isso Ele vai virar luta, velho Era tudo um plano dele Era tudo um plano dele Pra eu achar que ele não tava lá E ele me humilhar Tu vai ver Tu vai ver Ele vai virar luta, pô Era pra eu ter acabado com isso antes Era pra eu ter acabado com isso antes Olha isso Aí meu HP vai todo embora Mano, ele é igual na luta já Olha isso Mano, ele vai ganhar, tá? Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele ganhou Ele ganhou Eu fui humilhado Pelo Vegito Eu fui humilhado Ok, vamos começar com o Tresigiren Ele já começou batendo em mim Beleza Finaliza Finaliza, Carlos Finaliza Vamos Ok Bate Super vantagem pra gente Ok Ele apertou o botão Ele apertou o botão Vai tomar Tomou Vantagem absurda pra gente O problema é que o Jiren Ele pode entrar naquele modo, né? É de pegar todas as barras A qualquer momento, velho E é isso que ele vai fazer agora, né? É isso Ah, não Ele vai se transformar Vai pra cima dele Vai pra cima dele, Carlos Ainda assim Vai pra cima dele Vai pra cima dele É isso Aí Toma Beleza Apertou o botão Apertou o botão Segue, segue, segue Uh, nenhum dos meus ataques pegou Mano, agora me ferrei Agora me ferrei Tenho que usar esse counter Tenho que usar esse counter Tenho que usar o counter Tenho que usar o counter É, não deu Acabou Perdi É complicado Uma barra a mais de vida Faz toda a diferença, velho Ok Ele começou a bater em mim Que nem da outra Mas acho que dessa vez Ele começou a bater mais, tá? Começou a bater mais Porque ele já varreu Uma barra de vida minha, mano Ok Jogamos ele pra longe Ele já vai transformar É, não Ele não vai transformar, não Ele vai usar um especial, né? Peraí, esse Esse ojo vermelho do giro aí É horroroso Que carácter design bizarro, velho Toma Nas costas dele Vai, Carlos Joga pra cima Beleza Não tem muito o que fazer, não, né? Estão apanhando feio nessa Acho que essa aqui vai ser difícil de virar Toma Beleza Tentei jogar pra longe Não consegui É, ele vai ganhar Toma Ah, no counter, velho É só vocês repararem, velho Todas essas partidas Se a gente tivesse a mesma quantidade de barra de vida Eu já teria ganho, pô Porque eu deixo os caras na última vida, tá ligado? Mas não tem o que fazer É só reclamar aqui Esse é o vídeo que eu mais chorei na minha vida, aparentemente Toma Toma Um bom counter, Jiren Ok Agora o meu Tinha sido um bom counter meu E logo em seguida Ele usou um bom counter, velho Ok, mais uma vez Batemos nele Tentando usar aquele counter no meio do combo, velho Não consigo Ele bateu tanto em mim Ele bateu tanto em mim Que acabou Acabando o combo dele, velho Vitóriazinha pra ele, velho Mano, vocês já repararam Como é a variedade de personagens desse jogo Em meio a 50 milhões de personagens A gente só encontra Os mesmos personagens sempre, velho E olha Eu bati pra caramba no gogeta É aquilo que falo sempre, mano Bati pra caramba no gogeta E olha aí A proporção de HP Que eu tirei do cara, mano E aí eu tentei o agarrão, tá Tentei o agarrão Ele ganhou a luta, velho Olha isso Ele ganhou a luta Ganhou a luta, mano Bati pra caramba nele Ele ganhou a luta Ok Vamos lá Vamos bater Bom counter O lance desse jogo É que tipo Não é um counter É um counter, né Que tipo Ele pode ficar segurando Eternamente ali, né, velho Ok Ele bateu ali em mim Difícil, difícil Toma Tô apanhando, tô apanhando É, mano Contra o gogeta Tem o que fazer não, velho Não tem o que fazer Contra o gogeta E olha aí, ó É o que eu acabei de falar, pô Parece piada A gente sai de um gogeta Enfrenta outro, mano Não tem variedade de personagens Nesse jogo A galera usa os mesmos personagens, pô Porque é isso aí, ó Acabou O gogeta tirou duas barras de HP meu Com um combo, mano Um combo Um combozinho O suficiente pra tirar duas barras Tá ligado? É bronca, meu amigo É bronca Esse jogo aqui Ele é legal pra caramba Mas ele tem dessas, velho Eu genuinamente Me recuso a acreditar Que existe É... Fator Verdadeiramente competitivo Nisso aqui, velho Não tem como O cara joga muito melhor Do que o outro E em um combo Ele leva duas barras de vida Pô, duas barras de vida E eu aqui, ó Morrendo pra tirar Segunda barra dele Depois de ter batido nele Proporcionalmente Bem mais do que ele bater em mim Tá ligado? Toma Mas vamos lá, vamos lá, né? Vamos falar menos Jogar mais E vitória do Gogeta E é isso, turma Vamos enfrentar mais um Yuai Goku Seguindo aquela premissa Que eu venho dizendo, né? É o tempo todo isso, meus amigos Não importa Não importa quantos jogadores Passem A lista de personagens Desse jogo Parece que é minúscula Tem quatro ali E nada mais que isso E minhas barras de vida Já foram pro saco Tá ligado? Teleporte dele Melhor que o meu Vamos lá Vamos lá Bate Carlos Vai, vai Vamos dar uma igualada Nessa luta Toma Agarrão Joga pra baixo Não, 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 não Não vamos deixar, não Não vamos deixar ele se transformar, não É esse Yuai Goku que vai acabar com a zica do nosso Frieza Toma Não vamos deixar, não Vamos deixar, não, mano Ok Bom counter dele Beleza Não Ok Toma Agarrão Não, 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 não Nesse final, não Nesse final, não Acaba a Frieza Acaba a Frieza Vamos Finalmente Finalmente A vitória vem em cima do Goku E tem no superior Se limpa a Frieza Tira a zica É vitória Manos Finalmente, velho Não aguentava mais jogar isso aqui, velho Tô cansado já Vamos pro último Frieza É o Golden Frieza Manos Será que no Golden Frieza A gente vai ter finalmente Uma versãozinha Com mais barra de vida Velho Não tô mais aguentando, velho Tem que ter mais barra de vida Nesse Golden Frieza Não é possível Cara É absurdo Que o Golden Frieza Ele não tem uma barra mais, velho É absurdo Isso aqui não existe Tipo, um motivo pra isso Ele tinha que ter uma barra a mais, pô Manos, é verdade Que essa partida É nivelada em barra Só que Esse adversário aqui Eu já enfrentei ele Algumas dezenas de vezes Ele é muito Ele é muito Pro-Tryhard, pô Muito mesmo E ele começa a luta subindo Velho Isso com certeza deve ser Alguma Alguma coisa muito boa Que a galera usa Esse Yukimaru aí É muito bom Deve ser alguma coisa Que a galera usa Que eu vou aprender Vou aprender Porque a galera sobe Tá ligado E ele Ah tá Vai fazer Perfect não Meu amigo Perfect aqui não Você pode ser bem melhor É loucura né Esse Goku Aí é sacanagem Velho E ele Aparentemente Vai tirar mais de uma barra Nossa Mano Ok Pelo menos a gente Tá forçando ele A usar as barrinhas dele Tá ligado Ok Defesa perfeita Acho que a gente vai virar A luta agora né Toma aí o magarrãozinho Joga ele pra longe Carlos Deita Gogeta Uh Tentei usar ali O meu especial Mano Eu sabia que ele ia usar O counter dele Aí eu tentei usar O especial E não deu certo Velho Ok Mas agora Agora funcionou Ele usa muito O counter Tá ligado Ok Deu errado O counter dele A Broca Qualquer momento ele pode usar Aquele negócio Tá ligado De Opa Não Não era isso Mas deu certo Ainda assim Toma aí Agarrãozinho Aquele negócio de Entrar no max power dele E aí quando ele entrar No max power dele Ele vai usar o Ele não vai entrar no max power Porque ele tá Ele tá com barra sim Ele pode usar o especial dele Velho É isso aí É isso aí Eu ganho agora Eu perco a luta Aí vê Beleza 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 Vai frisa Vai frisa Ganha 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 Frisa Ganha Meu Deus do céu É Vou ter que defender aqui Vou defender Mas eu acho que eu apertei o botão E vou perder a luta Tava ganha E eu vou perder Opa 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 Me deixe vivo não Meu amigo Se você me deixar vivo Vai Não Não Toma Toma garrão E vitória do Golden Frisa Contra o Gojeta Super Saiyan 4 Não podia ser melhor né A vitória do Golden Frisa Veio contra o nosso Algóis O Gojeta Velho Cara E finalmente Depois de muito tempo de vídeo Muitas lutas E sério Vão ter lutas que vocês não vão ver Porque por exemplo Tavam com a música do Instinto Superior Aí eu pedi pro editor cortar A gente finalmente chegou ao fim do desafio Com o Golden Frisa Como eu sei que falta um Frisazinho Que tem aqui no jogo Meu Deus Sai daqui logo Não é isso que eu quero não Aqui é voltar pra configuração Senão ele ia puxar outra batalha Como eu sei que tem outro Frisazinho Eu vou colocar essa luta bônus aqui Com o Frisaz Ciborgue Mas esse momento Você que chegou até aqui Vai usar pra comentar aí Quais são os próximos desafios E se você ainda não for inscrito no canal É esse momento aqui que você vai se inscrever Afinal Você chegou até aqui o final do vídeo E não se inscreveu no canal ainda Por que meu amigo? Porque me ajude Eu sei que Talvez seja Ah porque eu não quero Mas pô 70 mil inscritos Pertinho dos 100 mil Faltam apenas 30 mil Bora pra cima velho Tenho certeza que esse vídeo aqui Vai ter view pra caramba Porque ele é longo Vocês gostam de vídeo longo Vamos a esse Frisaz Ciborgue Pra apanhar um pouco aí Pra o Sold by Aura Com o Gogeta Seguindo a minha Meu lance né De que tipo Todo mundo só joga com dois personagens aqui Mas é isso velho O desafio aqui já é Missão cumprida Ah fui pra cima Dessa vez E comecei batendo tá Não sei se tem a ver Com eu ter ido pra cima Provavelmente não Mas ó O nosso Frisaz Ciborgue Ele começou até bem Mas só começou bem né Depois ele já tava Põendo ali pro Gogeta E vai usar um ataque Eu tentei usar o dash pro lado E não deu em nada Vamos pra cima dele Vamos pra cima desse Gogeta E vai perder logo né Vai perder Não tem muito o que fazer É um Gogetazinho Blue A gente tava perdendo pro 4 Imagina o Blue Então é isso pessoal Muito obrigado Por que achei até aqui Esse vídeo deu trabalho Então dá like Manda pros amigos Se inscreve no canal Que vai valer a pena É isso Valeu Fui E aí E aí Obrigado.